Gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper. Hoje nós vamos fazer essa, na verdade, vai ser uma bolsa. Uma bolsa que você pode também usar como necessaire, tá? Porque eu vou fazer ela com alcinha. Olha que coisa linda, gente. Tem um bolsinho aqui e aqui tem dois zíper. É uma peça grande, tá? Não é tão grande, mas não é pequenininho. Então, vamos lá. Cortar duas, a parte principal, peça de 20 por 15 centímetros. Aqui eu tenho tecido principal, manta R2 e o forro. Estou usando o gorgorinho e aqui o oxifor, para o forro. Esses tecidos são da Sassarico Shop. Eu deixo sempre aqui abaixo, na descrição do vídeo, o link do site, o Instagram e o telefone para contato. Vocês têm 5% de desconto nas compras. A manta deles, gente, é excelente. A manta que eles têm é tanto a R1 quanto a R2. Assim como os tecidos e as demais coisas que eles vendem lá. Fica em Vitória, tá? Sassarico Shop, entrega para qualquer lugar do Brasil. Então, olha, eu coloquei aqui o tecido principal, manta e forro. E fiz um quilte acompanhando o desenho do tecido, tá? E eu já encontrei o meio. Meio, meio, meio e meio. Já marquei. Fiz isso nas duas peças. Agora, para arredondar, você vai cortar essa medida, só que para arredondar, para a medida que eu vou te passar do fôlego para dar correto aqui, você vai ter que obedecer essa medida. Olha, nós usamos essa linha que tem 4,5 cm de diâmetro. Tem que ser essa, porque tem outros que são menores. Você vai colocar aqui, assim, né? Quando... Só vou falar para vocês como é que eu coloco. Faz assim. Posiciona, e essa parte fica bem aqui na beiradinha, e essa também, e marca. Foi o que eu fiz aqui, ó. Olha. Marquei em todas as partes e cortei, tá? Pronto. Aí, vem a aba. A aba, você vai cortar 23 por 16. Nós vamos usar aqui o zíper. Olha como é que eu fiz para facilitar. Eu já posicionei aqui. Deixa eu só mostrar. A manta R2, tá? Eu vou fazer umas costurinhas aqui, só para segurar bem a manta. E passei bem a ferro. Coloquei aqui o forro do mesmo tamanho, né? Vocês estão vendo. Aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu deixei assim, gente, que é para facilitar para quando for cortar. Aí, eu faço isso. Eu vou medir 10 cm, olha, daqui para dentro. 10 cm. Olha, porque quando eu for cortar, eu deixo assim, porque quando eu vou cortar, eu já corto o forro junto também. Quem quiser cortar separado, corta. Mas, eu acho que assim é mais fácil, né? E fica bem melhor. E eu vou cortar aqui, ó. Que é a parte do bolso, onde vai o zíper. O zíper, para essa aba, né? Onde vai, vamos fazer o bolso. Vocês vão cortar. 14 cm, só do zíper, tá? Essas pecinhas aqui, tem 3,5 por 3 cm. O que tiver de excesso, depois a gente corta. Eu estou usando o zíper número 5, tá? De metro. Olha, aí eu coloquei uma aqui e outra bem rente e fiz uma costura pezinho de máquina. É o que vocês vão fazer, tá? Esse tecido aqui vai ser o forro, esse forro aqui da aba é para o bolso, tá? E esse aqui vai ser o forro que eu vou usar o mesmo tecido para a aba. Eu cortei um pouco maior, porque depois, quando eu posicionar o zíper, eu vou cortar esse tecido aqui do tamanho da aba. Vamos para o canal do zíper, né? E o fole. Tá aqui, olha. Vocês vão cortar o zíper. Deixa eu começar por aqui. Olha, vocês vão cortar para o zíper, para o canal do zíper. 29 por 4 cm. Duas peças. Eu já estruturei com a manta R2. Cortar para o forro as mesmas medidas. Para o fole, que é a parte de baixo, né? É essa parte aqui, ó. Baixo. Vocês vão cortar. 36 por 8 cm. Eu já estruturei com a manta R2. E estou usando o forro com a mesma medida. Estou usando o oxifor, né? Falei para vocês. Cortar um zíper, o número 5, é um zíper de metro. Eu cortei aqui 32 cm. É 29, né? Que é o tamanho do canal. Mas depois a gente corta aqui, acerta direitinho. E estou usando dois cursores. Olha, quem quiser fazer só a necessaire, vai usar, fazer até aqui, só. Esse aqui, eu cortei 10 por 10 cm. Cortei e fiz isso. Dobrei no meio. Dobrei as laterais. E dobrei novamente. Aí passei umas costurinhas nas laterais. Eu fiz isso aqui nessa alça também. Aqui, ó. Quem quiser só fazer a necessaire, vai parar aqui. Mas quem quiser fazer a bolsa, né? Vai fazer isso. Vai precisar do regulador e das argolas. 2,5 cm. Deixa eu conferir aqui. É. Dois centímetros e meio aqui dentro, gente, tá? Quando vocês forem comprar essas argolas, sabe? Quando você chega nos armarinhos, a pessoa quer medir assim. Não é. É dentro. Que é o espaço que você vai usar. Então, quem quiser fazer a bolsa, vai fazer isso, olha. Vai colocar essa aqui, assim. E prender. Aqui. Vai fazer isso com essas duas peças. Aqui. Pronto. Esse tecido gorgorinho, ele é ótimo pra trabalhar, porque ele é bem encorpado. A alça. Aqui eu cortei. 1,40 m por 10 cm. E fiz a mesma coisa. Dobrei ao meio. Dobrei ao meio. Dobrei as laterais. Dobrei novamente. E fiz duas costurinhas. Fiz a mesma coisa aqui, tá? Quem quiser usar a alça pronta, use a alça com uma largura de 2,5 cm. Se você vai usar isso também de 2,5 cm. Vamos precisar de viés, tá? O viés que eu vou usar é de 3,5 cm de largura. Olha, aqui é a parte da aba que eu cortei, né? Medi os 10 cm e cortei. E tá aqui o forro. Observe que eu coloquei um alfinete aqui. Pra mim saber que esse encaixe vai ficar aqui. Se fosse um tecido liso, não precisaria. Mas ele é um tecido que tem estampa. Então, é interessante fazer isso, tá? Senão, depois você pode muito bem querer colocar aqui. Eu acho que não é legal. Ó, fica bem diferente, né? Melhor fazer assim. Da onde eu tirei mesmo, aí eu coloco. Tá? Então, é fazer isso aqui. Eu já encontrei o meio. Encontrei o meio aqui também. Aqui eu encontrei o meio. Eu vou posicionar aqui o meio. E prender. Colocar pra cá. Pra abrir espaço. Olha, faz assim. E vou fazer uma costurinha aqui. Vocês fazem. Eu tô fazendo na minha máquina industrial. Que ela é meio centímetro o pezinho. E vocês podem usar o de zíper, tá? Então, deixa eu passar uma costurinha aqui rapidinho. Só pra... Costurinha de segurança, gente. Principalmente pra você que é iniciante, é interessante fazer isso aqui. O que eu estou fazendo. Passar primeiro uma costurinha. Pra poder posicionar. Pronto. Depois que eu fiz isso. Aí eu vou posicionar o forro. Agora sim. Agora eu vou fazer a costura definitiva. Eu passei uma costura de segurança. Agora eu faço a costura definitiva. Que é com o pezinho de zíper, né? Olha, eu fiz isso. Aí eu volto pra cá. Olha. Importante que deixe bem certinho aqui, ó. Pra não ficar todo embolado aqui embaixo. Aí eu vou rebater agora. Com uma costurinha bem rente. Quando eu falo rente, é próxima que é essa dobrinha, olha. Tá? Olha, eu fiz assim. Ficou assim. Agora vamos pegar essa outra parte aqui. Fazer a mesma coisa, olha. Posicionar aqui, marcação com marcação. Vou passar uma costurinha de segurança. Pronto. Agora é que eu vou colocar o forro. Aí eu vou fazer, né? Um pezinho já. Sempre juntar bem as laterais, gente, tá? Sempre tem que fazer isso. Pronto. Fez isso. Mesma coisa. Observe que não tem nada aqui repuxado. Faço isso. Vou passar um pezinho. Pezinho não. Uma costurinha rente, igual o fim do outro. Pronto, gente. Olha como é que ficou. Ficou assim. Agora eu vou colocar só uma costurinha aqui. Sabe aquela costurinha, né? Bem... Eu vou aumentar o ponto da minha máquina. Só pra segurar esse forro. Pronto. Fiz só essa costurinha, ó. Pra segurar. Depois eu vou até ajeitar aqui, olha. Olha que ficou um pouquinho repuxado. Só pra ficar tudo bonitinho. Aí acerta as laterais. Esse excesso aqui, né? Que eu falei pra vocês que tem que acertar. Agora vai pegar aquele outro tecido que eu falei pra vocês, que é o forro. Aí sim. Coloca aqui. E corta. Eu vou posicionar aqui, olha. Eu vou cortar... Do mesmo tamanho. Depois que cortar do mesmo tamanho, passar uma costura direito com direito. Aqui, pezinho de máquina. Vai ficar aberto isso aqui só. E desvira por aqui. Antes de desvirar, sempre nessas partes arredondadas, tem que dar os piques, tá? Pra peça ficar bem definida. Aí vou desvirar e rebater a costura. Ok? Agora, vamos aqui pra parte do canal do zíper. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali, gente. Por isso que eu mostrei pra vocês como vamos fazer. Olha, aqui vocês têm que encontrar o meio. Observa que eu encontro o meio do zíper do lado do avesso, porque é onde nós vamos utilizar. E aqui, ó. Tá? Aí vai também encontrar aqui, nessa parte do zíper. Encontra o meio. Já encontrei. E o outro também. Encontro o meio. Pronto. Já encontrei o meio. Agora, é fazer só isso aqui. Nós vamos pra máquina, tá? Que aí eu vou mostrar pra vocês. Olha. Coloca aqui. Marcação com marcação. E passa a costurinha de segurança, como eu mostrei pra vocês. Depois que passou a costurinha de segurança, Coloca o forro e faz a costura definitiva. Depois vai passar pro outro lado, igualzinho eu fiz na anterior, tá? Então, vamos lá. Gente, olha. Já posicionei aqui. Coloquei marcação com marcação. E como eu falei pra vocês, vamos passar agora uma costurinha de segurança. Bem rente aqui, só pra segurar o zíper ao tecido. Agora sim. Vou posicionar agora o forro. Sempre observando que tem que observar aqui as laterais. Agora, virar pra cá. E rebater essa costura. Sempre deixando o forro e o principal junto, tá? Pra não ficar tudo bolado. Então, vamos lá. Fiz uma costura aqui. Agora, fazer a mesma coisa do outro lado. Então, vamos lá. Fiz uma costura aqui. Gente, então. Eu cortei o excesso do zíper, né? Posicionei essa parte aqui. Quem quiser fazer só como necessaire, não coloque a argola. Só posicione a alcinha, tá? Olha, ficou assim. Agora, o detalhe. Agora, eu vou falar pra vocês como é que eu faço esse puxadorzinho aqui, ó. Que é bem interessante, né? Olha, como é que eu faço. Eu pego 11 centímetros por 4. Aí, eu dobro ao meio. Dobro as laterais, dobro novamente. Aí, eu passo duas costurinhas. Gente, fica assim. Aí, eu faço isso aqui, ó. Coloco assim. Passo uma costurinha bem rente aqui. Pronto. Passei essa costurinha. Aí, eu vou fazer isso. Vou colocar essa costurinha pra dentro. Aí, eu tenho que mexer aqui, ó. Olha, fica assim. Essa costurinha fica escondidinha. Aí, eu passo uma costurinha aqui. E outra aqui. Bem próximo a essa parte do zíper. Do cussor. Costurinha fica bem escondida. E aqui, eu coloco outra costura. Que é pra não ficar solto. Olha. Eu poderia colocar o rebite aqui, sim. Poderia colocar um aqui, outro aqui. Mas, eu prefiro fazer assim. Olha. Eu uso minhas etiquetas. É da Kikabud. Também sempre deixo aqui, sabe? O Instagram, o site, o telefone. Lá, eles fazem puxadores também. Inclusive, eu tenho. Tá? Mas, às vezes, eu não uso. Olha. Então, fica assim. Tá? Só pra dar uma dica pra vocês, né? Fica bem bacana. Agora, é posicionar essa outra parte aqui. Que é o folhe. Coloca. Direito com direito. E direito com direito. Tá? Aí, passa uma costura. Posso colocar uma costurinha de segurança, tá, gente? Tá? Tá? Pronto. Passei a costurinha. Agora, é posicionar o forro. Vira assim. Coloca o forro. Agora, é passar um pezinho de máquina. Pronto. Passou esse pezinho de máquina, agora? Fica assim. Aí, desvira. Rebate essa costura aqui, olha. Bem rente aqui, essa dobrinha. Dos dois lados. Eu rebati e já vou prendendo o forro com a parte principal. Então, ficou assim, né? Prendi o forro com a costurinha. Prendi o forro com a costurinha em toda a volta. Então, já está prontinho aqui. Agora, olha, essa aqui é a aba. Eu desvirei e rebati a costura com o pezinho de máquina. Tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Já encontrei o meio. Essa parte aqui de cima. Aqui está a parte arredondada. Encontrei o meio. Eu quero que essa parte aqui é que fique na parte de trás. Então, como eu já encontrei o meio dessas peças, eu vou agora posicionar aqui, meio com meio. Aqui. Aqui. E vou prender uma costurinha. Observe que eu coloquei direito com direito. Pronto. Prendi, olha. As marcações com marcações e prendi. Agora, é fazer isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês um lado, como é que eu vou fazer. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Colocar o viés aqui, olha, como é o canal do zíper. O fôlei direito com direito. Sempre. Vamos lá. Aqui, eu já marquei o meio. Junto aqui as duas costuras e marquei aqui, aqui, aqui e aqui. Aí, eu faço isso. Encontro essas marcações aqui e marco de novo as laterais. Então, eu vou fazer isso aqui. Isso aqui vai ficar na parte da frente. Eu vou fazer isso aqui. Pego a parte do zíper. Olha, tá aqui a marcação. Aí, eu coloco marcação com marcação. Prendo. Olha como vai dar certinho, gente. Eu venho aqui. Chega aqui, olha. Marcação com marcação. Aí, eu venho aqui também. Marcação com marcação. E aqui também. Eu vou fazer isso aqui, nesse outro lado também. Só que posicionando aqui, né? Entendeu? Aqui, ó. Ali, fiz. Aí, eu vou pegar... Depois, se eu costurar, eu vou pegar esse outro lado aqui. Qual é a parte de cima? É essa aqui que vai pra cima. Então, é a parte onde tem o zíper. E vai ficar essa aba. Aqui, ó. Tá? Coloco aqui e vou fazer a mesma coisa. Toda a volta. Vou prendendo. Deixando a aba bem pra dentro e vou prendendo. Aí, eu passo uma costura, um pezinho de máquina. Ok? Gente, olha aqui uma prévia dela já. Prévia do final. Olha que peça linda que fica. Olha aqui. Como eu falei pra vocês, só não colocar isso aqui, que aqui você já tem uma necessaire. Né? E se também não quer... Isso aqui é bom pra colocar, porque é pra puxar o zíper, né? Pra prender aqui. Então. Já fiz, né? Coloquei aqui, prendi. E aí, eu vou prender. E aí, eu vou prender. Olha, se vocês forem usar o oxifor, vocês vão ter que passar um... O zigue-zague, tá? Que ele desfia bastante. Mas é muito bom, porque ele deixa a peça bem escuradinha. Ele ajuda bastante. Pronto. Ficou assim, ó. Agora, eu vou fazer o acabamento com o viés, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro comentário, que eu tenho um vídeo que eu ensino como você colocar viés. Tá? Não vai adiantar eu estar mostrando aqui, porque é impossível ficar mostrando. Vai ficar muito longo o vídeo. Mas vocês assistam o vídeo, pra quem não sabe, né? Ou tem dificuldade. Mas não existe dificuldade em viés, tá, gente? É muito o criado da cabeça da gente, né? É o viés simples de colocar. Ok? Tá, eu vou fazer isso e a peça já vai estar pronta. Ah, eu vou, depois que eu colocar o viés, aí eu vou posicionar a alça. Tá aqui, ó. Eu já coloquei aqui o regulador. Aí eu vou fazer isso, ó. Presta atenção. Colocar assim. Tá? Aí eu puxo isso aqui. Olha, eu coloquei aqui, né? Puxei. Entro por aqui. E volto por dentro da peça. Dentro do regulador. Pronto. Olha. Aí dou, faço só uma costurinha aqui. Costurinha que tem que fazer é nessa parte de dentro. Tá? Não é aqui. Porque aqui a alça tem que correr, né? É assim, olha. Nessa parte de dentro. Aqui você passa uma costurinha aqui. Ok? Aqui tem aqui, olha. Três centímetros. Aqui tem três centímetros. Dois dedinhos aqui só. Pra dentro. Pronto. Aí passa a costura. Então, quando eu voltar, eu vou mostrar ela prontinha pra vocês, tá? E o outro lado só é fazer isso aqui, olha. Colocar. Assim. E passa a fazer uma costurinha. Aqui. Tá? Então, já costurei o viés. Gente, não tem que ter medo, tá? De costurar o viés não, que é muito simples. Aqui, ó. Aqui o acabamento. Agora deixa eu desvirar. Gente, olha que bolsinha. Ô, né, cc, né? Linda. Olha aqui. Aqui a alça. Regulável. Por exemplo, quem preferir, pode colocar o mosquetão, né? Que só segura aqui e depois tira a alça. Isso aqui, que eu ainda vou passar bem a ferro, tá? Pra sentar bem. Fica bem direitinho. Olha como é que ficou. Coloquei aqui a minha etiqueta já, né? Falei pra vocês que é a etiqueta Skikabood. Que é o bolsinho. E tá pronta a peça. Deixe seus comentários. Compartilhe meus vídeos. E você que me assiste pela primeira vez e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal. Não esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações. E aqui a gente tem sempre novidade. Tá? Me sigam no Instagram também. Pode mandar mensagem pelo direct, tá? Se precisar falar algo comigo. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.